Pega em vender o seu negócio. Encontramos essa semana uma moça que vende pão de mel. Quero fazer uma reportagem com ela e trazer pra vocês. Que indumentária, que postura. E ela tem criatividade pra vender o seu negócio. É por aí. Mas, gente, hoje é dia de humorismo em Valadares. À noite tem no Teatro Atchai a apresentação do Sozé, com um espetáculo único. E ele vai falar sobre isso e ele já está aqui. Chegou de carroça, pensa em você. Ei, Sozé, tudo bom? Só assim faz. Só, menino. É, o prazer é meu. Eu quero brigar com você. Óbvio. Você vindo de carroça do Vale do Aço pra cá, menino? O Teatro, deixa eu explicar, porque eu estou sem carro. Eu tenho uma carroça. E a mula é esperta. Esperta. E aí eu estou vindo, mas o trânsito muito devagarzinho. Aí o cara do carro falou assim, amarra aí, tia, que eu te dou carona até Valadares. Aí amarrei a carroça e vim, rapaz. E ele andando a 180, 170. E a carroça atrás, é. Aí ele olhou no retorzão e falou, olha, tia, está achando que a aguinha vai morrer. Falei, por causa de quê? Falou assim, já botou a língua para o lado de fora. Eu falei, a língua dela está para o lado direito ou para o lado esquerdo? Ele olhou no retorzão. Lado esquerdo. Falei, então você encosta que ela está dando seta para ultrapassar você. Muito bom. A parte mais fraca do trânsito é o pedestre. É mesmo. O motoqueiro. Apesar de que o motoqueiro faz cada besteira, né? Vai que eu falo cada... É aquela história. Porque você foi lá no norte e visitou uma cidade que o povo gosta muito de peixe. Oi, gente. Foi um show que nós foi fazer lá no Mato Grosso. Mato Grosso. Na capital, Cuiabá. Cuiabá. Tessa, quando eu puxei o cardápio para comer, porque no Mato Grosso eles come bem. Só peixe. Só peixe. Só peixe. Só que assim, os nomes do peixe que eu achei meio esquisito. É mesmo. Olha que você puxa o catálogo dos peixes, está lá. Curimata, Pacumã, Baiacu, Pacu, o povo para gostar de peixe. Não deu? Muito bom. Estou com um garrotinho em graça toda hora. Mas isso é porque veio de carroça correndo. Não iria desgramar. Agora, a visita do Papa foi... Oxe, a visita do Papa. O Brasil está melhorando, né? Sem ser o Brasil está melhorando. Ou seja, o Papa veio aí, veio para o negócio da juventude, né? Jornada. Jornada mundial da juventude. É a jornada da época. E estava naquele tempo da manifestação, os jovens paralisando, faziam quebra. Aquelas manifestações que teve. Isso. E o conceito da Dilma só caindo. O que ela fez? Que ela é veiaca. O que ela fez? Pegou o Papa e levou em Brasília para ele rezar uma missa para apaziguar a situação. Melhorar a situação. E o Papa rezou, rezou. Depois acabou a missa. O pessoal lá de Brasília passando e beijando a mão dele. E a Dilma, sim. Vamos supor que eu sei a Dilma. E eu sou o Papa. Aí vem passando, beijando. Aí virou o padrinho e falou, Dilma, quem é esse rapaz? Esse último rapaz que beijou a minha mão? Aí a Dilma falou, esse é o deputado federal, o Donadon. O Donadon. Falou, para o que, Papa? Falou, pede esse filho de uma época para devolver meu anel que ele já me roubou ele. E o nome do Papa. Meu Deus, meu Deus. Deus morra demais. O Brasil não tem jeito. Não. Será que tem jeito com o Brasil? Vai, porque vai mudando, né? Você vê essa manifestação. Aqui em Valadar já deu efeito, né? É verdade. Que nós estávamos conversando. Tem um negócio do passe livre, né? Isso. Muito bom. Mas precisa para toda a cidade. Nós tem que... Precisa o bilhete único para toda a cidade. E o passe livre para os estudantes. Justamente. E para as pessoas depois dos 60 anos, né? 60 anos, já deu o que tinha que dar, né? Não é? Na vida de contribuição, que eu estou falando. Não vem falar que já deu o que eu tinha de dar. Que história é essa? Não, eu falo assim. Você é a exceção. Eu sou uma exceção. Você, eu estou querendo a receita da sua vitalidade. Eu acho que você bebe formola. Que você está conservando. Mais um vinhozinho. Você está conservada demais, que é essa? Agora vem puxando o saco. Conta logo como é que vai ser esse show hoje, que todo mundo está querendo isso. Hoje, vai lá, porque igual nós estamos falando, o mundo está muito de estresse, desgraçado. Vão lá para nós desopilar o figo. É uma hora e vinte de espetáculo, uma hora e vinte da pessoa rir. Vale lembrar que o show é para maior de 16 anos. 16 anos acima. Por quê? Nós vai contar uns treinos um pouquinho mais picantes. Picantes. Sem vulgarizar. Eu sei que o conhecimento dele não vai ir. Vai ter torno. Não no caldo não. Não, vai falar umas bubicinhas? Vai, mas bem late. Bem leve. A família pode ir. Família pode ir acima de 16 anos. Que a gente põe apelido nas coisas. Bubicenta que nós vamos falar. Sabe? Ah, tá. Camufla um pouquinho. Tá bom. Para você ter ideia, então, convidar o pessoal para hoje à noite, 8 horas da noite. 20 horas, 8 horas da noite. Teatro. A Tiaia. A Tiaia. Pode falar onde é que está vendendo os ingressos? Pode, claro. O restinho promocional? Pode. Então, se você quer garantir o seu ingresso promocional de 15 reais. Isso. Então, na hora não vai ser isso. Não. Vai lá na noja da Nilcollo, na Minas Gerais ali, ou lá na portaria do teatro, botou uma menina para vender lá o restinho que está acabando. Ah, então é só ir lá na porta também do teatro da Tiaia. É, tem uma moça lá. Vai ser um sucesso, vai faltar para quem quer. E eu quero te agradecer, convidar o pessoal que te aceste lá em Capitão Andrade. Ei, Capitão Andrade. A sua audiência lá é bonita. Ah, a minha filha está falando que você contou que o Sérgio Reis bateu as botas? Bateu hoje. Jesus Cristo, como é que foi? Eu sou fã dele. Seis e meia da manhã, ele bateu as botas até. Será que eu chego a arrepiar? Mas onde que foi isso? Não, ele está vindo do curral e estava sujo de barra e bateu a bota para tirar o barra. Ô, Tessa, só para nós terminar aproveitando. São Geraldo da Piedade, vem cá ver nós, os amigos nossos de Valadares. Vale o braço, vem aí. Vale. O negócio que eu, só para nós terminar, chegou o fiscal do IBGE fazendo essa pesquisa de como é que está a população, se cresceu, se diminui, né? Não enfroi, não encontrei boi. Aí, foi fazendo a pesquisa. Chegou na casa do vizinho nosso, falou assim, eu sou do IBGE. Apresentou o Catirinho. Falou, e nós está fazendo a pesquisa? Cadima mandou. Como é que é o nome do senhor? Ele falou, Adão. Falou, o senhor é casado? Falou, o senhor. Como é que é o nome da sua mulher? Ele falou, Eva. O fiscal, rapaz, você é Adão e sua mulher chama Eva? Falou, é. Rapaz, tem 30 anos que eu trabalho no IBGE, nunca vi. Na Terra, no céu, o primeiro homem é Adão, a primeira mulher foi Eva. Mas, na Terra, é a primeira vez que eu vejo falar que o Adão é casado com a Eva aqui na Terra. Que trem bonito. Ele falou, pois é, o senhor. E falou, o fiscal falou, agora só farta o senhor me falar que a cobra também vive aqui com vocês. Ele falou, vê, é, viu, e? Falou, a cobra? Falou, é, quer ver? Ô, Eva, chama sua mãe lá pra conversar com esse homem. E você não gostaria, gosta tanto de Valadares, né? Demais, Adão. Pois você vai adquirir um lote hoje, que eu também vou. Passei lá, Ui. Passa as imagens lá. Já passou lá? Passei lá, conversei com o menino. Gente, o loteamento Parque Olímpico está bombando. É hoje o lançamento oficial. É lindo, lindo. Mostra as imagens aí. Se você não for lá, vai sobrar igual o Chuchu na ganta. Gente, é hoje o lançamento, não é? Acho que todos vão acabar hoje. Olha aí, é só hoje o lançamento, assim, com esse preço. Que, ó, é só uma entradinha de nada e uma prestação de R$ 489 apenas por mês. Ô, gente, se você pensar direitinho, você paga mais do que aluguel num trem que é dos outros. Adquire logo o seu. E aí, ó, o seu. E aí, ó, o seu.